Faz anos que a Rede Globo vem fazendo uma limpa na empresa e demitindo uma fila sem fins de funcionários. Veteranos, galãs, famosas, modelos, enfim, muitos já foram dispensados da emissora. Mas a contenção de custos ainda não foi completa. Agora, a TV dos Marinho mira na produção da próxima novela da Sete. Quanto mais vida, melhor. Semana passada dispensou 100 colaboradores do folhetim. E os que ficaram não estão aliviados, pois sabem que vem nova lista por aí. Os funcionários da emissora acreditavam que depois da pandemia do coronavírus, com o aquecimento do mercado e das produções globais, tudo voltaria ao normal. Mas, ao que tudo indica, a instabilidade no emprego vai durar por um bom tempo. E a instabilidade no emprego vai durar por um bom tempo.